Falei pessoal, beleza? Rodrigo Marçal aqui falando sobre o concurso CERP, o Santo Dendo Like chega a mais. Pessoal, faça essa prova para depois você não se arrepender, beleza? Fazer um bate-papo sobre o assunto. Pessoal, eu falo isso por experiência própria, porque muitas coisas ao longo desses meus 36 anos, eu não tenho medo de falar a minha idade, beleza? Não tenho medo, falo mesmo, tenho 36 anos, vou fazer ali, no final do ano ali é 37 anos. Eu perdi muitas oportunidades, beleza? Muitas oportunidades, assim como tive muitas e também soube apreciá-las. Mas dessas oportunidades, até hoje eu fico pensando, poxa, não era para eu ter deixado passar, não era para eu ter deixado escapar, talvez o cenário seria outro. nos dias atuais, né? O que eu estou falando direto, pregando sobre o concurso CERP. É um concurso que está com muitas vagas, você consegue materiais excelentes para estudar, otimizar seus estudos, inclusive aí na descrição desse vídeo. E nos comentários tem, vídeo-aula, apostila, tudo à sua disposição, tá bom? Apostila top demais, está top, acessível, tem tudo o que você precisa para estudar, você pode fazer o download. E eu falo isso, da questão do arrependimento, por quê? Vai que acontece o seguinte cenário, que é bem provável. Aí você tem um conhecido que faz a prova, passou. Passou na prova, foi lá, a prova objetiva, fez a prova prática, passou. Aí você depois parar para pensar, poxa, se eu tivesse feito, eu teria passado. A prova estava tranquila, o que eu deixei de fazer? Vai se arrepender, vai deixar escapar 10 mil, mais de 10 mil reais, uma oportunidade top dessa, beleza? Então, esse é um dos motivos que eu estou sempre pegando aqui para você não deixar de fazer. Já falei aqui sobre a realidade do concurso. Ah, eu sou iniciante, eu estou começando a minha faculdade agora, ah, já estou avançado, até falei, já li meu ponto de vista sobre o assunto, beleza? E volto a falar, independente do seu nível de conhecimento, independente se você está começando agora, principalmente se você está começando agora, você vai começar com o pé direito. Ó, a banca Sebrás, que o modelo certo ou errado, vai ficar, vai estar parecido comigo. Eu comecei assim também, fazendo as provas, as provas de concurso. Eu comecei assim também, nessa pegada aí. Meu primeiro concurso foi para a área de TI, foi banca Sebrás, modelo de certo ou errado. E eu também fiquei desesperado, fiquei também preocupado. Mas aí, com o passar do tempo, a gente foi aprendendo, foi evoluindo, foi aprendendo com os erros. E hoje sou o que está aí na descrição desse vídeo aí, um e-book. Muita gente pergunta, você é quem? Você é concorçado? Você é servidor público? Tem aí no meu e-book. que eu falo abertamente. É de graça, você consegue baixar meu e-book. Fala o que eu sou e conta um pouco da minha história. Tá bom? Aí, gente, o que acontece? Você vai começar com o pé direito, tá? A galera que está começando aí. E a galera que está no nível avançado, é obrigatório você fazer essa prova. Tá bom? Esse concurso vai mudar a sua vida. Tem muitos atrativos, e o ser próprio. Vai ter a possibilidade de home office. Não vai ser de início, tá, gente? Não vou ficar aqui te iludindo. Falo isso por experiência própria. Não vou te iludir. Tá bom? Você vai aprender muita coisa lá, primeiro, antes de você ficar no home office. Tá bom? É a regra. Mas eu não sei, né? Vai que você chega lá e pega o home office logo de início. Eu não sei. Mas a regra é, depois de um tempo, um ano, dois anos, eu acredito que você consiga aí beliscar um home office. Que, né, a qualidade de vida fica bem melhor. Beleza? Você já vai ganhar bem. Sua qualidade de vida vai melhorar. E muito. Tirando mais de 10 mil, né? Fora aí participação nos lucros, fora outros benefícios que tem ali, ó, gente. Você vai estar bem servido, tá? Você vai crescer profissionalmente, vai aprender diversas tecnologias, porque é área de TI, pessoal. Você vai ter ali acesso às tecnologias de ponta, né? Acredito que tá aí de igual pra igual pro mercado. Beleza? Então, top demais. Fora, né, network, pessoas que você vai conhecer ali, vai trocar experiências. Gente, é um mundo de oportunidades ali no certo. Beleza? É um mundo de oportunidades. Mas é aquilo. Você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço, fazer a prova. Estudar a prova prática também. Essa prova prática tá dando o que falar. Muita gente não quer fazer a prova porque a linguagem é isso, é aquilo. Escreva-se, pessoal. Passa na prova objetiva. Depois você foca na prática. Beleza? E é isso que eu tenho pra falar, pessoal. Cuidado, pra você não se arrepender sobre o percurso. Faça. Na dúvida, faça. E é isso. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha curtido aí a matéria. Deixe seu like aí e seus comentários. Até o próximo vídeo. E é isso, pessoal. Bons estudos. Bora estudar. Até a próxima. Fui.